Olá pessoal da loja Ciatune, estamos aqui mais uma vez para apresentar um super produto que está à venda na nossa loja, tá? Hoje eu tenho aqui a câmera de ré, tá? A câmera de ré, ela é para visão noturna, colorida, tá bom? Ela vem, o modelo dela, ela vem com essas garrinhas aqui, para que venha ser fixada e pregada no teu para-choque, tá? Você vem, ela vem junto com essa broca que você está vendo aqui, se o para-choque não tem a furação, essa broca aqui vai te guiar e vai fazer exatamente a furação lá, no tamanho exato para o encaixe da tua câmera. Como vocês podem ver aqui, essa câmera aqui, ela dá uma visão excelente, você pode instalar ela diretamente na entrada do seu DVD, está aqui os cabos de comunicação, tá? Você pode estar ligando no seu DVD, no seu GPS, no seu sistema aí do seu carro que tiver entrada, no seu multimídia, o aparelho que tiver entrada lá para o seu vídeo, você pode estar ligando essa super câmera, tá bom? Um produto de altíssima qualidade, está à venda na nossa loja por um preço excelente, tá? Instalação muito fácil, vem com esse manual aqui, tá? Vem dentro dessa caixa aqui, ó, vem dentro da caixinha, nós tiramos aqui para você poder estar vendo como que funciona, quais são as peças, né? É apenas uma apresentação do produto, em breve nós vamos estar criando aí um vídeo mostrando a instalação e mostrando aí como é feito, né? Como fica ele depois instalado, como é feita a instalação e como fica após a instalação o funcionamento dessa câmera. Tá? Ela é bem pequenininha, como vocês podem ver, ó, aqui na palma da minha mão, tá? Já vem com os cabos para você fazer as ligações todas, como vocês estão vendo aqui, vem com a extensão com mais de 3 metros de fio aqui, é, é, ela funciona com uma visão noturna excelente, tá? Você vai ter uma visão noturna excepcional, então você vai estar tendo visão colorida durante o dia e excelente, é excelente pessoal, você pode estar comprando aí na nossa loja, aí embaixo no comentário do vídeo tem aí o link apontando aí para a nossa loja, diretamente para o produto, lá você vai ver toda a facilidade, como é feito aí a forma de pagamento, tá bom? Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários do nosso vídeo ou pode assinar o nosso canal aí da loja Ciatone. Valeu, um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí